A passarela da 282 foi uma demanda das associações de moradores dos bairros que estão nas margens da 282. A instalação adequada dessas passarelas é fundamental porque garante a segurança e a certeza de que os pedestres vão se utilizar da passarela para atravessar de um bairro para o outro. Mudar o espaço e o local que estava definido anteriormente é muito importante porque significa que a preocupação da população desses dois bairros e a garantia de que essa passarela será utilizada significa instalar uma passarela e dar segurança aos moradores com a garantia da sua utilização.